Adelson Damaceno Miranda, de 24 anos, e um adolescente de 17, seriam os responsáveis pelo ataque às vítimas. Sandro Souza Carrera, de 19 anos, o primeiro receptador, mas também responde por crimes de homicídio e tráfico de drogas. Na casa dele, no bairro do Icoí, Guajará, foram encontrados um capuz, provavelmente usado em assaltos, uma balança de precisão, drogas e uma pistola .40, de uso exclusivo da PM. Ele confessou que aproveitou o descuido de um policial para roubar a arma. A PM estava porra e eu peguei dele. Estava quase caindo no chão e eu peguei dele. Adelson Miranda, que estava foragido do sistema penal há cinco anos, diz que não recebeu de Sandro o dinheiro pela moto roubada. Você conhece o Sandro? Eu enxergo ele de lá. Foi para ele que vocês venderam a moto? Eu só fiz entregar na mão dele. E quanto que ele pagou para você? Em dinheiro ele me deu 120. E tinha que dar mais algum dinheiro depois? Tinha. Quanto? Tinha que me dar ainda mais, né? Uma quarta pessoa acusada de integrar a quadrilha também foi presa no município de Santa Maria e está sendo trazida aqui para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Mauro Lobato, conhecido pelo apelido de Rato, seria o responsável pela clonagem das motocicletas que eram vendidas em cidades do interior a preços muito abaixo do valor de mercado. O delegado que investiga o caso diz que a quadrilha costumava agir em Ananindeua. Uma das vítimas, depois de ter a moto roubada, ainda foi extorquida pelo grupo. No dia seguinte ao roubo, os bandidos ligaram para o celular da vítima e negociaram. Pediram 900 reais para devolver a moto. A vítima aceitou a negociação para não ficar no prejuízo e marcou um encontro lá no entroncamento. Levou o dinheiro. Quando chega uma adolescente, uma pessoa do sexo feminino, dizendo que veio buscar o dinheiro. Com certeza foi mandado pelos assaltantes. Quando a vítima se descuidou, ela conseguiu fugir levando o dinheiro também do resgate. Ou seja, a vítima foi lesada duas vezes. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL